E olha, a polícia começou a investigar dois homicídios na cidade de Maribondo, aqui no interior de Alagoas. Esses homicídios foram ocorridos na noite de ontem. A suspeita é de que essas vítimas teriam sido mortas pelo mesmo assassino. Matou um, deu um tempinho, foi pra outro local e matou outro. Que coisa, né? Vamos saber então como tudo isso aconteceu ao vivo agora com o nosso repórter importado, Leandro Santiago, que a gente quer saber o seguinte. Gente, Leandro, se sabe os motivos desse crime, tem relação um crime com o outro, já que me parece que o assassino matou um, deu um tempo, depois foi à casa do outro e matou o outro rapaz também. É isso mesmo? Boa tarde. Pois é, né, Wilson? No caso, a polícia está investigando o caso, quer saber primeiro se é a mesma pessoa, se tem ligação, assassinato com o outro. Mas a grande suspeita até agora é de rixa entre famílias em pelo menos um desses casos. Caso que já chama atenção, já chamaria atenção se fosse em Maceió, Satuba, Pilar, Arapiraca, Delmiro Gouveia, em qualquer cidade um pouquinho maior de Alagoas, já chamaria atenção. Em Marimbondo, com um pouquinho mais de 10 mil habitantes, chama mais a atenção nesse caso. O assassino cometendo crimes em série. Ele teria ido primeiro à casa de um homem identificado como Cícero, de 48 anos. O Cícero estaria com a mulher ali na porta de casa, aquele costume que se tem no interior de se ficar na porta de casa, fim da tarde, batendo papo com os familiares, os vizinhos. Essa pessoa saiu do carro, já teria saído atirando e matou o Cícero. Depois disso, teria ido para outra casa, em outra rua da cidade, procurando um idoso identificado apenas como Bill. A neta atendeu a porta, ele entrou na casa e acabou executando esse senhor. O delegado Fabrício Nascimento, titular lá de Marimbondo, tem mais detalhes sobre o caso. Em relação aos dois últimos homicídios ocorridos na noite de ontem no município de Marimbondo, em que foram vítimas um senhor de 68 anos de idade e um outro homem de 48 anos, informamos que a Delegacia Regional de Viçosa, através da equipe plantonista, esteve na noite de ontem realizando os primeiros levantamentos de local de crime. Já temos informes da possível autoria dos crimes e a probabilidade de que esses crimes estejam interligados. Apesar das diligências realizadas ontem à noite, infelizmente não conseguimos localizar e prender os possíveis autores em flagrante. As informações coletadas já foram repassadas para a Delegacia de Marimbondo, que deverá dar continuidade às investigações e provavelmente em breve deverá elucidar os crimes. Pois é, como disse o delegado Fabrício Nascimento, segue as investigações no caso, há possibilidade de ter ligação entre os casos, há possibilidade de ser o mesmo assassino, e no caso do segundo crime, uma rixa familiar de mais de 10 anos, que não é o jeito de ser resolvida. Esse tipo de coisa não é na bala que tudo se resolve, né, Wilson? Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso e assim que tiver novidade, a gente mostra aqui no Fica Alerta. Perfeito, muito bem, meu querido Leandro Santiago, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Ao delegado também, a gente cada vez se assusta mais, né? Nós estamos voltando, né, retrocedendo à época do faroeste, onde se resolvia tudo, na base do revólver, quem era mais rápido, quem era isso, quem era aquilo, outro. Que coisa, né? Parece que quanto mais a gente avança tecnologicamente, quanto mais a gente fica mais moderno, parece que mais retrógrado fica a cabeça de alguns, né? Que coisa, né? Só cadeia mesmo para resolver. Um abraço, Leandro, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Que loucura, né? Matou um rapaz de 40 anos, depois saiu com um carro, na mesma hora que matou o outro, fez a volta na outra rua, três ruas depois, entrou na casa, a filha, a neta estava na porta conversando, aí ele falou, ó, eu queria falar com o seu avô, tá aí? Tá, não, tá não, ele tá lá dentro, ela empurrou, já entrou em casa e a matou, atirou no rapaz de 76 anos dentro da própria casa com vários disparos. Enfim, um ódio muito grande e não há motivo para se fazer isso, né? Eu espero que receba a punição maior, que nós vamos acompanhar de perto todas essas investigações e prisões e também todos os detalhes. Muito bem.